E aí, galera ligada do YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui pro canal de mais um episódio da nossa série de Survival Mods Se você gostar muito, já vai deixando aquela voadora no like e vamos fazer um combinado Só vai ter episódio de Survival Mods todos os dias se o vídeo bater 2 mil likes Então vamos bater 2 mil likes antes de virar o dia, pra ter episódio novo, pra garantir já o episódio novo de amanhã Então já garante aí, deixando o like, manda o canal pra todo mundo E se você é novo, clica no botão se inscrever e clica no sininho pra receber toda notificação de vídeo novo E lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui no canal Eu sou o Atom, e olha só que armadura fantástica que eu tô usando Sim, no último episódio a gente meio que encontrou essa casa com duas armaduras O Flash morava aqui, na verdade ainda mora, só que ele não tá aqui agora, eu expulsei ele É, porque o bafo dele tava fedendo pra caramba na real E agora a gente tem duas armaduras super legais Do Atom e também do Capitão Frio E eu tinha perguntado pra vocês qual é o herói que vocês mais gostavam entre o Capitão Frio e o Atom E vocês preferiam muito mais o Capitão Frio Eu não sei porquê, eu acho que o Capitão Frio é mais B10, eu acho que vocês gostam mais de herói B10 Eu acho que é isso né, meio pegada Deadpool né Eu entendi vocês, eu entendi, eu também prefiro o Capitão Frio Eu queria falar a verdade, mas o Atom, vamos falar a verdade também A armadura dele é muito legal, e eu tava testando aqui voar com ela Olha só que da hora no F5, vem aqui ó Olha só que da hora eu fico pequenininho e voando Eu posso passar pelas nuvens, porque ele é muito, essa armadura é muito rápida E eu posso ficar aqui ó, pequeno, grande Pequeno, grande Pequeno, grande E o Barolink faz também, é fantástico Muito, muito boa essa armadura Sem dúvida, em questão de armadura É melhor do que a do Capitão Frio Porque o Capitão Frio só solta o gelo Eu gosto mais da personalidade do Capitão Frio Mas em questão de armadura O Atom ganha Porque olha só que legal, ó Eu posso aqui ó, pequeno Olha que da hora, ninguém me vê, ninguém me vê Eu posso entrar nos lugares e ficar escondidinho Aqui ó, aqui, aqui Eu posso ficar escondidinho, eu sou menor do que o tapete velho Olha que da hora Só que agora eu posso ficar grande Muito, muito bacana Ah, e outra coisa Eu quero fazer o seguinte nessa série de survival mods Que nem a gente sempre faz Mandem desenhos aqui pra série Vocês podem me mandar no Twitter, Facebook, Instagram Os links estão tudo na descrição E deixem dicas aqui nos comentários Que a partir do próximo vídeo vai ter um cantinho de inscritos E quem mandar dica também vai aparecer aqui com a dica E vai aparecer o seu nome aqui pra botar no cantinho de inscritos Então faça isso, comenta dicas aqui O que vocês querem que eu faça O herói que vocês querem que eu faça Sim, o modpack eu posso estar deixando aqui na descrição também Lembre de colocar Me lembre de colocar Porque aí vocês podem estar jogando junto comigo E estar interagindo na série E eu acho que vai ficar um negócio muito mais bacana Enfim No último episódio eu pedi também pra vocês deixarem aqui nos comentários Qual herói que vocês queriam que eu fizesse no próximo vídeo No caso, esse, né? Então, muita gente falou que queria que eu fizesse o Flash já Logo de primeira Porque ele é um herói muito legal E ele é um velocista, né? Pra quem não sabe, pra quem não conhece O Flash é o homem mais rápido do mundo Toque, toque, toque Ai, não É Quem é? É o Milove É, não tem ninguém em casa Pode voltar depois Ai, droga Quem é você? Não tem ninguém em casa Pode voltar depois Cadê ele? Carter, você viu ele por acaso? Eu não sei Eu juro que Carter, você tá vendo o portil azul no tapete? O que é o portil azul no tapete, Logo? Ô, o Carter É, sou eu, Nitro Como você sabe o meu nome? Quem é, gente? Você fala o meu nome? Ô, Nitro, seu nome tá em cima do negócio Nitro Ali, ó Underline Droga E eu sou o Logo, Nitro Ó, é a minha cara aqui, ó Ai, não O Carter, vamos embora O Carter tá aqui Carter, vamos embora Não, o Carter Fecha O Carter era meu amigo na série Survival Mora da primeira temporada O que você fez com o Carter? Você prometeu a O que você fez? Você prometeu a Crespini, né? Eu prometi Não A namoradinha dele Ele conquista fácil mesmo Ô, Carter, você tá bem, Carter? Olha pra mim O Carter não muda, né? Ele nunca olha pra mim Carter, você tá bem? Ele caga pra mim Ele tá olhando pro outro lado Olha lá Olha lá, cagou Olha lá aqui Olha só Vou falar agora sério com você Já que eu sou o rei desse lugar Eu sei se você sabe Mas eu sou o rei daqui, tá ligado? Porque eu sou muito top de linha, entendeu? É, entendi Você tem uma armadura muito top mesmo É... Não é melhor que a minha Tá, tá Vou fingir que isso é verdade Sua armadura não faz nada, Nitro A minha fica pequena E eu consigo voar E eu tenho poderes A sua faz o quê? A minha me protege Você me protege da chuva Só se for Olha lá, queria explicar agora pra você Eu sou o rei desse lugar Fala com o meu ouvido E aí? Tem... Tem um... Eu vou te matar Eu tô aí ainda Você é o filho da mãe Eu também estou voando Eu tenho um olho de gavião Olho de gavião Também tá apelando Vai, fala Cadê você? Eu vou tirar aí você É isso Você tem um olho de gavião Tava do teu lado Então, Lucky O procedimento simples De toda pessoa Que vem morar na minha vila No meu reino Olha, eu não tô vendo nada escrito aqui Que é reino do Nitro E além do mais Essa casa era do Flash Agora que é minha Então, o Flash ele não pagou Eu não fiz esse negócio Ah, ele não paga nada mesmo Ele é um safado Inclusive ele não pagou a conta de Lois Depois tem que pagar É, mas... Então É... Eu precisava que você me dê comida Primeiramente Que esse daí é o primeiro passo Não, mas aí você sempre vai pedir comida, né Nitro? Tá, toma uns quatro pãozinhos Vou experimentar ele Se não for ruim Se for ruim Vai logo, para de enrolar Eu quero saber o que eu tenho que fazer logo Que eu tô no meio de um processo De fazer uma armadura E você meio que me atrapalhou Tá meio ácido esse pão Eu vou jogar fora Ai meu Deus do céu Que rodinho chato Masterchef Ah, eu verei Masterchef agora Ó, mais Hum, esse aqui tá com pouco sal Tá, tá meio ácido esse pão aí Não gostei Tá, é o seguinte, Loki Eu gosto de gato Não sei se você sabe Ah, é? Você gosta de gato? Mas é engraçado Você não é um gato É, eu gosto Não é por isso que eu sou, né? Ah, entendi Não é porque você gosta de menininhas Que você é uma menininha, não é? Faz todo sentido Agora você tem um ponto Ah, e falando nisso O Nitro me abandonou Com o matal de uma garota aí Não é porque Eu gosto de batata Não adianta gritar mais alto Porque aqui é meu canal E eu que mando aqui Se eu falar o nome Não tem como você cortar, Nitro Pera aí, para aí Ó, Loki Olha só É o seguinte É Eu vou Gé Ó, Nitro A gente pode fazer um combinado Eu não falo o nome Se você me der Uma coisa chamada Tutridion Quantos você precisa? Hum, não sei Deixa eu dar uma olhada aqui É assim que a gente enrola os outros, gente Deixa eu colocar Ô, Loki Vai ter o procedimento primeiro Antes disso Você tem que fazer o procedimento Ai, meu Deus Bota o procedimento Você tá enrolando muito Bota o gato ali, então Não quero saber desse gato, não Toma Agora eu tenho que colocar o gato Você tem que colocar Não eu Ah, eu que tenho que botar o gato Qual a diferença de eu botar o gato Você botar o gato Gato chato Pronto, tá aqui o gato, ó Aqui, ó O gato olhando pra ali Pra vila O que que é isso? Gata com uma arma agora Ô, Nitro Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver Quanto que o flash A armadura do flash É... Custa Hum... De flash Ó, precisa de 7168 de tutridion Eu tenho 4480 Um tutridion Dá 512 Ah, eu não sei fazer matemática É... Nitro Eu vou precisar de bastante tutridion Eu quero dizer isso Então eu vou te dar... Eu preciso de uns 30 tutridion Pelo menos pra fazer a armadura Metade, eu acho Se não eu falo o nome Da... Ah não Você botou um montão de gato E tem uma Toma Você botou esses gatos Tudo aqui dentro? Não tem Eu vou tacar a bola Se você não ficar quieto Toma pra você Ai, que legal Eu não tinha colocado a spawn point aí Mas ele é um gênio, né? Pronto Agora já estamos aqui de volta Que o Nitro acabou me matando, né? Que essa armadura dele é muito poderosa Enfim Ah, você já me deu o tutridion? Nossa, é rápido, hein? Pra não falar o nome dela Da... 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 Para com isso Olha, agora eu vou fazer o pintural A calça E a bota Beleza, fiz tudo Então muito obrigado, Nitro Você é muito legal E Carter também É... Carter, por que você caga pra mim de vez em quando? Eu não entendo isso Eu sou um cara super legal Super seu amigo Desde a série Survival Desde a série Aventura Survival É... Ele continua cagando pra mim Desde aquela série Eu acho que ele sente falta da Crispina Que até hoje a gente não fez o casamento dele Ah, falando nisso Eu quero saber Eu quero saber quem é antigo aqui no canal Lembra Que tinha um casamento do Carter e da Crispina Que a gente nunca chegou a fazer Numa Aventura Survival A gente pode fazer nessa série Não sei O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários A sua opinião Deixa um aqui Se vocês querem Que faça o casamento Ou dois Se vocês não querem Mas aí você tem que lembrar Que o Carter vai ficar triste Se vocês não quiserem, né? Ele vai ficar solitário Ô, Nitro Por que você pegou A armadura Do Capitão Frio? Eu não mandei você pegar Aqui eu sou o rei Eu que mando aqui, entendeu? O nome da garota é Tá, tá Vou botar a armadura pra você de volta Vou colocar a minha que eu tenho mesmo Beleza Oxi O que que foi? O que que é isso? Deixa eu ver Eu sou o rei Eu não sou rico, não Eu sou o rei do fogo Você é rei do fogo? Agora o que que é? Você é avatar agora? Você é rei do fogo? Você tem um monte de soldado do fogo agora? Você é do mal, então Eu sou o rei do fogo Da moda também Ô, Nitro Deixa eu dar uma olhada É uma bonita Essa aí é o que? Ué É a humana Do Quarteto Fantástico? Você é muito burro Que é nuclear O nome desse aqui Ô, Nitro O que que ela faz De bom assim? Tem algum poder? Ah, isso daqui Né, lá Que ela Ida, eu tô tomando dano Só em estar perto de você Que que é isso? Eu tô tomando dano Nuclear É isso? Ô, Nitro Eu não consigo voar Agora consigo de novo Caraca Ah, Nitro Você botou um montão de gato Você gosta de gato Mas também não é pra tanto, né? É só um umzinho Eu vou te matar Não, não vem matar Você quer matar o rei? Se você matar o rei Os meus soldados vão vir Não, não, não Melhor Eu vou falar o nome Tira a armadura Três Ai, meu Deus do céu Tá, Nitro Eu fiz a armadura aqui do Flash E eu quero testar a armadura do Flash agora Deixa eu colocar aqui The Flash My name is O Barry Allen Ai, que bafão Que bafão Tudo Tudo Pra quem não entendeu a piada É porque o Flash 301 Que é o cara que grava aqui Cara, cara Que grava com a gente Tem bafão De Gente de vídeo E a gente zoa ele Eu me sinto muito triste Às vezes A gente falando isso, velho Coitado dele Mas ele fede mesmo Tá, ó Enfim Deixa eu botar a armadura do Flash aqui My name is Barry Allen E agora como é que eu faço pra... Tô louco? Eu tô vendo só o raio Só, Loki Não, eu também não tô tão rápido Porque eu tô batendo toda hora no chão Porque eu sou burro Ô, ô Loki Você poderia me prestar Pra me testar os poderes dele Pra você ver de longe também Olha isso, olha isso Olha isso Nossa, que desculpa, hein Nito Vou te prestar pra ver de longe É, você viu como é que é o raio de longe Meu Deus Eu até agora não entendi Aí eu te presto a minha Por que que o meu... A minha mão não aparece Quando eu tô no F5 Com a armadura Não aparece nada que entende na minha mão Ô, Loki Você quer? Uma lança? Ai, ai, o que que é isso? Desculpa, eu não sou de você querer Ele soltou Ele tá bravo Sei Sei que assim O que? A armadura tá brava? É, a armadura tem sentimento agora? Aham É, você acha que não tem, Loki? Ah, não sei Você tá falando Olha, eu... Mano, eu sei que tem como Aumentar a velocidade Do flash Pra ele ser mais rápido ainda Com uma... Com uma... Uma esteira E também tem como fazer Vários outros upgrades Mas, ó, é muito rápido já E F5 fica muito legal Ô, Nito, usa aí pra ver como é que fica Vai Ah, eu sabia que você queria que eu usasse É, eu só não consigo ficar parado na tua frente Deixa eu colocar aí, ó Pega aí Pega aí a armadura Deixa eu colocar o átomo Que eu posso ficar voando e olhando Vai Tá bom Usa aí Que que é isso? Que... Não, não Que que... Que efeito sonoro Não, não Que efeito sonoro foi esse? É o... É o carro ligando Vai, vai, vai Bota no máximo Bota no máximo Que dá pra velocidade Fica lá pra cima Vai, fica lá em cima Ah, pra eu ver Ver perspectiva Viu que mesmo Dá pra eu ver mó legal Desse jeito aqui de cima Que isso? Ah, eu quero água Vai Vai Mano, dá pra eu ver Muito maneiro Daqui de cima Sério Pessoal Que fantástico Olha isso Se vocês gostam da série Lembrando Deixa o like Pra bater dois mil likes Mas olha isso A armadura do Flash É muito rápida mesmo Ó, ó Ó, Nitro Vai, vai Em vez de ficar dando um círculo Tenta aí de um lado pro outro Eu vou voltar no tempo lá Que eu vou voltar no tempo Como assim? Não, não Tipo assim Em vez de ficar dando um círculo Fica tentando fazer mais linha reta Só pra ver Realmente como ela é rápida Isso, 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 isso Agora volta Tá bom Caraca É muito, mas muito rápido O efeito que ela fica Eu gostei muito Dessa armadura Muito legal A armadura do Flash A gente pode fazer outras armaduras também Mas isso vai ficando Para o próximo episódio Lembrando Vocês podem deixar dicas Aqui nos comentários Sempre o que vocês acham Que a gente deva fazer Aqui no Survival Mods E a gente vai enfrentar também Os bosses do Orisbal Por isso que a gente precisa Ficar um pouquinho forte Porque vai ter The Queen Vai ter The King Meu amigo do céu Isso aí vai ser complicado Pra caramba Mas Pessoal Deixa o like no vídeo Se assistiu até agora Se inscreve no canal Clica no sininho Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Vejo um da Falou E tchau Fui E tchau